Eu trago pra vocês uma discussão a respeito das confissões. Essa autobiografia formidável do teólogo católico, que depois viria a ser canonizado, Agostinho de Ipona, teólogo do século IV d.C. Esse livro foi escrito ali no finzinho do século IV d.C. E traz ali, como que funda, todo um gênero de confissões que vai ter representantes ilustres além do Santo Agostinho, de Agostinho de Ipona, como Jean-Jacques Rousseau, esse grande filósofo franco-suíço, e o nosso querido Liev Talstoy, esse mestre das letras russas. Nós já já vamos começar a falar sobre as confissões de Santo Agostinho, de Agostinho de Ipona, e tocaremos ali naquilo que me parece o cerne das discussões teológico-filosóficas de Agostinho de Ipona. A questão da coexistência contraditória e mesmo paradoxal entre o mal no mundo e a existência de um Deus tido como sumamente bom. Agostinho de Ipona, esse que viria a se tornar, no seu período de maturidade, um dos grandes mentores da Igreja Católica, escreveu ao fim do século IV as suas confissões. Eu tenho aqui na minha mão uma edição que faz parte da coleção Os Pensadores, da editora Abril Cultural. De que tratam as confissões? Do que elas tratam? Do que as confissões de Santo Agostinho, para quem for católico e católica, ou de Agostinho de Ipona, tratam? É importante dizer que Agostinho de Ipona vai falar, vai trazer na sua autobiografia, uma sinceridade muitas vezes inusitada. E sobretudo se nós pensarmos que ele foi um clérigo. É até importante dizer que ele era ali uma pessoa orgíaca no início da vida, dada a pândegas, dada a festas, bebedeiras, e saídas com as moças. Frequentava as casas de tolerância ali da cidade de Ipona, que hoje chama Anaba, e fica na Argélia, ao norte da África. Vale frisar que a região norte da África era muito importante para a Igreja Católica da Antiguidade. Ela depois foi conquistada pelos turco-otomanos na disseminação do Islã, do movimento islâmico ali, que surge dois séculos depois de Santo Agostinho de Ipona. Ali nós temos a história do surgimento do Islã com o profeta Mohammed, que nós chamamos aqui de Maomé, e a disseminação do Islã ali por toda a Península Arábica, pelo norte da África, pelo sul da Europa, e também chegando ali até regiões longínquas da Ásia. Vale frisar que o maior país muçulmano islâmico do mundo não está na Península Arábica, é justamente a Indonésia. Vejam vocês que disseminação formidável do Islã. Mas muito bem. Agostinho, então, está no norte da África, e na sua juventude, a despeito das muitas orações, daquela que viria também a ser canonizada, a Mônica, depois a Santa Mônica, a mãe de Agostinho de Ipona, a despeito das muitas orações, Agostinho era um beberrão, era um farrista, ia para as casas de tolerância, como eu estou dizendo a vocês, e tem até uma passagem aqui das confissões, em que Agostinho diz que, tentando sair da vida mais orgíaca, ele ainda assim não se convencia. E num determinado momento, numa determinada noite, tomando vinho nas sapatilhas das moças com quem saía, Agostinho de Ipona, como que ungido pelas orações da sua mãe, Santa Mônica, mas ainda assim não propriamente convencido, teria dito a seguinte frase, ó senhor, senhor, faça-me casto, mas não esta noite. Então, Agostinho fala, inclusive, e isso vocês podem imaginar, que material para a leitura de Sigmund Freud, que sorvia, tinha lembranças de sorver o leite do seio materno, com volúpia, vejam vocês, imaginem Sigmund Freud, se apropriando desses trechos de Santo Agostinho. Mas aqui, gente, é importante dizer que as orações de Mônica, ou de Santa Mônica, surtiram efeito, Agostinho abandonou a vida ali, lasciva, a vida desregrada, a vida noturna, a vida entre o álcool e as casas de tolerância, e abraçou a cristandade. E ao abraçar a cristandade, Agostinho dá uma das contribuições mais originais para a questão fulcral sobre a existência do mal no mundo. Como seria possível compreender e mesmo aceitar, filosófica e teologicamente, que houvesse um Deus sumamente bom, onisciente, onipresente e onipotente, que, em face da sua criação, lidasse com a questão do mal no mundo. Se o mundo foi criado por Deus, como é que Deus não tem o mal em si? Essa questão se confunde com a história mesma da filosofia. É tão importante que, eu friso, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche no seu livro O Anticristo, aliás, livro que eu resenhei na semana passada aqui nesse canal, vou deixar na descrição deste vídeo aqui o link para vocês assistirem a resenha que eu fiz sobre o livro O Anticristo do Nietzsche, obra de 1895, fins ali do século XIX. Portanto, 15 séculos distante a obra O Anticristo das confissões de Santo Agostinho. Mas Nietzsche vai dizer no Anticristo que a história subterrânea, que a história pressuposta, implícita da filosofia, é a história para provar a existência de Deus e a história para tentar eximir Deus da responsabilidade pelo mal no mundo. Bom, se essa, como diz Nietzsche, é a história da filosofia, a história subterrânea da filosofia, é importante dizer que Santo Agostinho, que Agostinho de Ipona, representa um capítulo todo especial, porque ele vai enfrentar, efetivamente, essa questão do paradoxo, da contradição absoluta e tétrica para os fiéis de coração puro e de coração verdadeiro dessa relação entre um Deus bom, onisciente, onipotente, onipresente e a existência do mal no mundo. É isso que está no coração dessa obra Confissões, essa autobiografia formidável, cuja leitura eu recomendo para vocês. E a partir de agora, eu vou tentar explicar a vocês o itinerário filosófico, teológico e muito criativo de Agostinho para lidar com a questão do mal no mundo. Vejam vocês, se nós concebermos que Deus criou os seres, e essa, obviamente, era a concepção de Agostinho de Ipona como clérigo católico, que tomava como dado, tomava como efetivo, o livro Gênesis, o primeiro livro do Velho Testamento judaico, que faz parte da Bíblia judaico-cristã, é importante dizer que Deus é o criador dos céus e da terra. E, nesse sentido, as criaturas provêm de Deus. A questão, e Agostinho é um lógico, é um teológico fundamental, a questão é que, se as criaturas provêm de Deus, as características das criaturas também provêm de Deus. Logo, falar do bem é cômodo, é tranquilo, porque quando nós fazemos o bem, então isso seria a emanação dessa divindade sumamente boa. Mas e quanto ao mal? E quanto à primazia do mal na história? E quanto à história como um banho de sangue? E quanto ao desvio com Tomás? E se nós regredirmos até o princípio de todas as coisas, por que Adão e Eva decaíram? Por que houve a tentação? E mais, uma tentação anterior a Adão e Eva. Como é que se pode conceber Lúcifer, o portador da luz turva, das trevas? Como é que se pode conceber o diabo? Como é que o mal pode ter surgido? Isso é muito importante para que nós percebamos o seguinte, se o mal, de alguma maneira, existe, justamente ele só pode provir da fonte da qual tudo existe, da qual tudo emana, que é Deus. E essa questão gerou as mais diversas e criativas interpretações, muito inconsistentes até Agostinho de Ipona. O que é que Agostinho de Ipona vai dizer? Vejam vocês. Se o mal existe, se ele é substantivo, ou, por assim dizer, se ele tem substância, se ele tem realidade em si mesmo, ele só pode ser proveniente da divindade. E isso Agostinho admitia. Ele não podia admitir que o mal fosse proveniente da divindade, porque a divindade é sumamente boa. Mas e se, reflete Agostinho, o mal não tiver substância? Ah, Flávio, você está falando de mais um pensador aí de gabinete. Como é que o mal não tem substância? Como é que o mal não existe? Infelizmente, o mal prepondera em todos os momentos da história. quando o bem acontece, quando a reconciliação acontece, todos esses afetos benignos, todos esses afetos de luz, eles são muito mais frágeis, muito mais tenros, muito mais quebradiços do que a assertividade do mal. Agostinho de Ipona não discordaria, mas ele diria o seguinte, e isso é importante que nós vejamos. Se o mal não existe como substância, se ele não tem realidade em si, Agostinho de Ipona vai dizer, vejam vocês, entendam a sutileza do argumento teológico-filosófico. Agostinho de Ipona vai dizer que o mal, diferentemente do bem, que tem existência em si, que tem substância, que portanto, emana diretamente do coração do Criador, o mal é a ausência do bem. Eu vou repetir, o mal não tem substância e é a ausência do bem. Flávio, isso me parece muito mais um jogo de palavras do que uma efetividade conceitual e muito mais uma efetividade concreta na vida das pessoas, tidas como criaturas de Deus. Que implicações isso tem? Muitas, como eu vou dizer a vocês aqui. Se o mal não existe como substância, ele não pode ter sido criado por Deus. O bem existe como substância, porém, diz Agostinho, Deus dotou os seres de liberdade incriada. E essa liberdade, ela vem sendo posta desde o momento, na história mítico-bíblica, claro, desde o momento em que os seres, no caso Adão e Eva, optaram discernir, ter a ciência entre o bem e o mal. Agostinho vai dizer que o mal, ele diz respeito a uma faceta da liberdade. Vejam vocês. E nesse sentido, o mal é muito mais um desvio e não uma substância. Se fosse substância, proveria de Deus, como eu estou dizendo a vocês. Mas como desvio, como agência da liberdade, o mal é o caminho dos seres que são imperfeitos, mas não na dimensão de que são ruins, mas porque foram criados simples, porque foram criados, dotados da própria possibilidade de caminho, isto é, liberdade. O mal, então, configuraria um desvio, vejam vocês, até benevolente por parte do Criador, que criou, não robôs, não seres dotados de mera subordinação, dotados, por exemplo, de coação, que seriam meros fantoches e marionetes de Deus. Mas para Agostinho, o mal é a possibilidade do caminho de cada um rumo à perfectibilidade. Flávio, agora eu já não estou entendendo mais nada. Como é que o mal pode ser um caminho de desvio, aí eu até entendo, mas de desvio rumo à perfectibilidade? O mal pode se encarniçar no mal. Pois é, mas Agostinho vai dizer que sendo a ausência de bem, sendo os seres originais criados simples e dotados da possibilidade de liberdade, o mal é um desvio que vai ter que lidar com essa centelha de perfectibilidade que em todos e cada um de nós se chama Deus. Então o mal ele é o caminho que todos e cada um de nós, que todas e cada um de nós vamos trilhar como desvio, como liberdade rumo a essa dotação de substância em nós mesmos que é a perfectibilidade que é o espelhamento do divino que é a centelha divina em nós mesmos o mal como ausência do bem é uma travessia quem já leu aqui Grande Sertão Veredas esse romance simplesmente suntuoso fundamental formidável do escritor brasileiro João Guimarães Rosa sabe que em determinado momento Riobaldo vai chamar o mal de uma travessia e nisso Guimarães Rosa está profundamente inspirado por Agostinho de Ipona por Santo Agostinho então percebam e eu vou deixar o link para vocês para a leitura que eu fiz de trechos do Grande Sertão Veredas aqui uma das leituras literárias de Vassolet aqui embaixo dessa resenha então percebam se Agostinho faz uma torção na dimensão do bem com base no mal ou na dimensão do mal com base no bem o mal é liberdade o mal é dádiva o mal é desvio o mal é escolha e ele é travessia ele pode ser atravessado como uma ausência de substância como uma escolha que percebe que está se distanciando da perfectibilidade no sentido da centelha de consciência divina e discernimento entre bem e mal que temos em nós para perfazer um caminho em que o ser humano o homem e a mulher se aproximem da divindade Agostinho de Ipona nas suas confissões vai perceber que a criação vista como um todo tem determinadas fraturas tem determinadas fissuras parece desarmônica em determinados momentos mas essa desarmonia vem a ser uma dimensão de livre-arbítrio esse conceito tão fundamental para o cristianismo uma dimensão de que a travessia do mal como ausência de substância faz com que seja possível purgar a trajetória se distanciar de atos pela persignação pelo arrependimento sincero pela comiseração e ter ali a proximidade do bem Agostinho é muito importante dizer vai estar vinculado a toda uma tradição que vai por exemplo desembocar no espiritismo de Allan Kardec vale dizer que no livro dos espíritos do Allan Kardec há ali a assinatura de um dos espíritos que subscreve o livro dos espíritos segundo Allan Kardec é justamente o Agostinho de Ipona por quê? porque a ausência do bem como mal sem substância é a inciência é a falta de possibilidade de consciência empatia alteridade de vinculação para com o outro ou de laços quebratiços para com o outro Agostinho vai dizer que essa travessia é o caminho é a narrativa da nossa própria vida é a dimensão de construção de sentido é a dimensão de construção de pontes e laços para com o outro junto com o outro essa travessia maravilhosa vai fazer com que Deus possa ser justamente um ser dotado não só de onipotência onisciência onipresença e sumamente bom mas na sua bondade existe o atributo inclusive da denegação de um caminho desviante em relação aos propósitos mais imediatos da divindade para que o ser humano possa forjar a sua trajetória qual seja ela só que essa é uma liberdade vale frisar isso já está em Agostinho de Ipona determinada aquilo que o filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel esse grande autor alemão chamaria de liberdade determinada por quê? não se trata de uma liberdade meramente centrífuga dissonante relativística e relativa que sai de um plano autoral divino essa liberdade é uma liberdade determinada porque ela tem fronteiras porque ela deveria se ver ou ela deve se ver ou se verá com as faltas cometidas na tradição judaico-cristã esse ver-se com as faltas cometidas é extremamente polissêmico você pode pegar a tradição contumaz da dimensão de penas eternas com o inferno ou então se pode pensar por exemplo na tradição reencarnacionista do espiritismo que esse desvio pode durar séculos pode durar muitas existências até que o espírito passando por purgações possa se ver com as próprias faltas muitas vezes sofrendo até no sentido taliônico do olho por olho dente por dentro sofrendo no seu ego já que o ser humano é sumamente egóico narciso e tem o egoísmo como um dos afetos mais fortes inclusive na sua sanha por sobrevivência mas também de mutilação dos demais é importante dizer que em determinado momento para a tradição judaico-cristã vai haver a possibilidade da travessia da ausência do bem e por meio da consciência por meio da experiência por meio da sabedoria seria possível chegar ao bem como substância no caminho da perfectibilidade se Agostinho de Ipona tivesse escrito só isso para muito além obviamente das suas farras de juventude ele já mereceria todo um lugar especial na cristandade no pensamento teológico-filosófico mas a obra de Agostinho é extremamente plural suas reflexões suas agruras suas angústias sua humanidade vale eu quero frisar para vocês gente que essa autobiografia de Santo Agostinho de Agostinho de Ipona confissões não é uma biografia de alguém que se autocanoniza muito pelo contrário Agostinho se apresenta como alguém entre nós como one of us vamos dizer assim para usar uma colocação famosa de um filme de um filme que entrou para a história do cinema Agostinho se coloca na sua humanidade se coloca na sua possibilidade de conversão Agostinho não funda a trajetória de conversão mas dá a ela um papel todo digno um papel todo forte na história da cristandade de tal maneira que Agostinho reforça a dimensão de que não há mal que perdure porque mal não tem substância e o mal pode ser uma travessia inclusive de aprendizado existe não à toa Hegel é um leitor de Agostinho de Ipona existe uma dimensão de reversão contraditória de reversão dialética no mal em Agostinho o mal sendo mais uma travessia do que uma permanência o mal sendo mais uma ausência do que uma substância é a reversão de si mesmo rumo à perfectibilidade divina é nesse sentido que Agostinho dá uma contribuição sumamente original e como que exime diria Friedrich Nietzsche no seu anticristo a divindade onisciente onipresente onipotente sumamente boa dá a dimensão de que suas criaturas possam cometer ações radicalmente malévolas como infelizmente a história humana tende a nos mostrar pessoal essa foi a resenha sobre a biografia de Agostinho de Ipona esse formidável filósofo e teólogo católico do século 4 depois de Cristo se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal eu peço que vocês deem um like no vídeo curtam o vídeo e disseminem o vídeo pelas redes sociais se você está chegando aqui ao meu canal pela primeira vez seja muito bem-vindo e bem-vindo eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações e mais aqui embaixo desse vídeo você vai ver um botão agora chamado seja membro você pode se tornar membro aqui do canal com 4 faixas de humanistas e colaborar financeiramente aqui para que eu possa dar continuidade até o fim da vida para a feitura desses vídeos das aulas ao vivo das resenhas de livros e das resenhas de filme seja membro do meu canal então pessoal eu convido vocês a sempre acompanharem as resenhas de livros aqui do meu canal que acontecem todas as quintas-feiras às 8 horas da noite até a próxima resenha de livro pessoal e tchau 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 tchau